E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações, obrigado de coração a todos pelo apoio meu, pelo carinho rapaziada, e eu quero saber o seguinte, deixe nos comentários os melhores temas, o melhor round, o melhor flow rapaziada, obrigado de coração a todos pelo apoio, então bora lá assistir o vídeo. E aí pessoal, beleza? Música 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 Olha a passada, uns dois testes atrás, o seguinte Todo mundo ouviu, ele disse Uau, é o crack da HB20 Sabe né meu mano, olha só, falo sim Não adianta nem você negar Só que você errou, sou da BMW No ano que vem o crack vai tá de Jaguar Ele vai bater o Jaguar, vai ter um cara que vem E não sabe rimar, ele só sabe falar Por isso que não conquista Você pode parcelar, rimar que eu vou pagar a pista A Jota, você acha que esse cara manda bem? Eu acho que não, que pra mim não é ninguém A Jota, você não acha que ele só sabe gritar? Eu acho que só sabe, você não pode concordar Ele sabe gritar, ele sabe gritar Ele sabe gritar, ele sabe gritar E uma rima boa, você já viu ele mandar? Eu nunca vi nenhuma, eu só vi ele falar Uau, 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 uau Eu não sei a todos, uau, uau Você falou da sua rima, cara de 5 milhão Eu faço pra ouvir nação Eu cuido ao pé, agora é a conduta Antigamente era tratado Hoje na noite, eu vou ocupar o fachado Uau, uau Você disse que não é só tá gritar Eu não vou matar Você que eu tô rimando Realmente eu só sei gritar E hoje eu amo a cara, eu vou matar Sussurrado Uau, 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 uau Uau, uau, uau Você sabe que nós tô falando pra tua E nós como eu tenho Mas tu se imagina Te dá sabe qual é o programa Chega a improvisada Vou lutar, pintar, eu troque Porque eu vou tendo sensada Eu não falei, eu sou grito Eu sou grito, eu sou grito Vai tomar no pulo, eu pensei em mim É esquisito Você sabe que eu grita Barras e barras e barras Você pensa que o meu filho Falha o Matiz Quanto é um pequeno aprendiz Tudo que você faz hoje Passa, eu já fiz O que você faz, eu fiz Inclusive o Matiz A batalha do Matiz Foi onde eu comecei E minha vida por um piso Mas hoje eu tô aqui na noite É por isso que nós veste A minha rima reinveste Você me ganhou na aldeia Eu te ganho na noite Não é show da leste E você não mata, eu morro Agora eu não grita só um porro Quem tá me dizendo Pujar, vem, virar, sol Você ainda é um pequeno troco Você ainda me entendendo É desse jeito Eu matei, eu ensinei Eu ensinei Eu ensinei Eu já matei Foi com replay Eu e o barro Passa Oh, 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 oh Eu e o barro 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 Acabo com essa barra Lembro o que você falou Base, base, base Eu sou um pequeno troto Mas vou causar seu fim Pois são os pequenos trotos Que formam um grande jaque Eu e o barro Eu e a mais E eu e o barro Eu e o barro gebe a boca rosa Você morde por um Black Mandei pra tudo que eu fiz Sem ser um girassol eu corto o gol pela raiz Sabe que eu vou te bater? Hoje não dá pra você Sabe qual que é o seu dano você vai enriquecer? Sabe qual que é o problema? Eu animo esse povo Vão bater dois melhores Guarulhos e agora Guarulhos vai ser o reino novo A gente tem que falar que ele é um fiote, mas se eu sentir é irmão Vem que tricote, somo o atapaque, verso de improvisação De rima você nunca manja, é o Kenan e o Kel Junto um refrigerante de laranja Se eu faço barulho, se eu falo de barulhos agora é teu reinovo Quem é um reinovo, é que tá caçado, arrombado o papo a ovo Ei, eu não tô entendendo nada que você fala, pois você é fiote Ele quis cortar o gol pela raiz e acabou fazendo meu bigode Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Quem marquise é essa bora, eu vi fazer o bigode Na vara escatou da minha mão, cortou três costos na batada Sabe qual que é o problema? Quante vai se fudir? Eu sou o merda, eu sou o horão e o amor Eu tô ensinando o amor pra você Então ensine o amor pra mim! Foda-se! Agora eu quero um bote Põe muito tempo eu fui o amor Agora vai vindo do gosto do meu ódio É nesse jeito que eu sou criativo É medo na cara e foda se você trazer Barreto com vento Eu adorei esse skin Adorei seu novo personagem Na variagem E percebeu que você vai se fuder Você morreu, tá sem maquiagem Sabe qual que é o problema Na improvisação Eu vou te dar um abraço Sou o Dereck do perdão Você não é o Dereck do perdão Você pensa que é meu amigo Só que agora tem outra visão Seu atasso não funciona comigo Você tá entendendo? É desse jeito Tá ligado? Rap improvisado Também vou te dar um abraço pra Zé Barreto Que não precisa ser perdoado Foda-se, eu quero seu perdão Eu quero sua gratidão Sabe qual que é o problema da improvisação Trago purificação, hoje você para no chão Eu vou te dar um tiro E se a mão do seu peito Tire o ódio do coração Tire o ódio do meu coração Tire o ódio do meu coração Tire o ódio, tiro na cabeça Só não vai tirar o mais da minha mão Calvou, calvou, calvou Yeah, yeah Yeah Você tá vendo? Como você tá perdendo? Porque pra mim você é perdedor Que é o girassol, você que é pastor Tá sentindo falta do amor Eu realmente sinto falta do amor Porque eu sei E por muitos momentos Eu vi você ver a dor Eu vi você sentir a dor Sabe qual que é o problema De essa partida Enquanto você é o arque Eu sou o poder de correnta ferida Obrigado de verdade a todos vocês Que assistiram o vídeo até o final Deixaram o like Ativaram o sininho E deixaram nos comentários também O que está achando o tema O que está achando o conteúdo Qual os melhores emissias de 2023 Qual o melhor flu de 2023 Com o round histórico Aquele round histórico que você gosta muito Aquele bate e volta que pegou fogo E você achou incrível, rapaziada Obrigado a todos vocês Rumo aos 600 mil inscritos Rima Sula HD aqui Tamo junto É nóis Falou